Boa, ai a merda. Ainda bem, foda-se. Ai, já fiz merda ai com essa merda do codido. Baixa a ação. Ah, River Town. Ah, que nem é bom. Cala tu. Calma, foi o que o homem disse. Ah, percebi, cala-te. Sori, calma tu. É agora, Marinho. Marinho não quer. Não vai para mim? Ah, mais uma pedaça. Foda-se, carrega proteína. Eu só não fui na parada, porque na parada era diferente. Os músculos fludidos é conforme vais metendo mais carga, estás a ver? Eu tenho que manter sempre o mesmo peso. Dói dos primeiros dias, depois passa. Mas agora... Não. Só que agora comecei a meter mais peso. Já se começa a sentir as dores. Reijo. Olha aquele noob já morreu. Ah? Eu puxo. Quando for para a cama. Digo-te uma coisa, nunca me senti tão bem a dormir como agora. Foda-se, vi-me pedido para dormir agora. É chegar a casa e pumba. Não. 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 Ah, não. Não. O Bruno faz genéias uma vez por semana. Não. 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 Estava bem Já filhas neira Ah foda-se Que jogo estupido tá meu Foda-se Arranca marinho 83 está na hora Vamos lá Caraca Foda-se 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 O Marinho! Bem, eu vou sair daqui, mandar o convite para o Bomense, se não... Ah, claro! Ah, mas vale... Vamos comprar a primeira... Olha, eu acabei de comprar... A primeira compra é só na sexta... Eu não sei... Deixa lá ver isso... O que é isso? O Conan, já desgaste? Ainda não, porque já esqueces de instalar... O meu já instalou! Eu deixei a minha vez fechando meu imóvel... O que é isso? 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 Olha a divisão! Toma e clãs divisão em todos... Ok... O que é isso? 69 anos? Tem agora aí, cara... Foda-se... O brulho foda-a Cara e 79 foda-a nem dá o cu comprava o jogo Não dá o cu vai-te foder Nem dava o cu pra comprar o jogo foi co-dissa Foda-a 79 vezes 79-8 rapaz Foda-a Foda-a-a Foda-a-a Mentiroso Mentiroso não senhor mentiroso Então... Como é que estamos? Estamos bem Foda-a-a 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 uburpo já tá a 2-0 Agora aqui no Manchester tem que marcar o City senão tô foda-a Ainda dá aqui 42 prax Agora o Luz vai ganhar, o Liverpool vai ganhar, o Sanderson vai empatado, o Blackburn vai empatado, o Swans vai ganhar, o Leeds empatado, e o Brito está me a pular, porquê é o Brons do Cuarado? Não faz mal que eu vá na cima da parte do Westland, não faz mal. Eu estou pronto, estou jogando, mas ainda não morri. Olha, está me a dar 8 libras, está me a dar 8 libras por prezão. Este chester botou, este chester botou, e este chester botou. Dei um vizinho a Dani, e foda-se. Eu não uso esses, alguém precisa? Qual deles? Aqui estão os Toys. Os Toys e o Dani. Ele é um monte de Chico. Sim, eu conheço. Desenvolvimento para o Daniel, olha o teu buraco. Eu estou confiando. Eu estou confiando. Não, eu também estou confiando. Não gostas? Ele só abriu os seus pés, mas não ia. Eu vou dar um pouco de proteína fora. Desculpe. Claro. Não, eu não peço amado. Eu não sei. Minha! O que é isso? 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 Já estás a jogar não já? Oh tu és macaco mano eu tenho que esperar que tu acabes o jogo tu não podes esperar que eu acabo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chicei que vou chegar Tive seis caixas onde é que estás caixas? Eu tenho 48 Entra! Ah ainda estás vendo? Eu estava aqui em mim. Eu estava aqui em mim. Deu sorte. Uma caja vai parar. Que sustento. Que sustento. Ei! Eu estou... Eu estou... eu estou... Eu estou... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o sininho. o sininho. E ative 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 o sininho. O que é isso? 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 Deixa eu ver se o jogo já está a sacar. Está aqui. É este não é? Não. Já deve ter que instalar primeiro. Depois é que aparece aqui. Vamos lá. 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 Você pode pôr, Marinho? Oh, Marinho, vê se consegues pôr tu aí essa merda. Vou entrar no teu. Não está a dar para entrar, macaco. Já estou, dá para pôr do osso. E se entras no carro e encontras as caixas para essas caixas. Sabias? Se consegues um desses carros, consegues ver onde é que está as caixas escondidas. Aquelas grandes. Aquela tipo está no mar. Consegues ver onde é que elas estão todas. Olha que eles também conseguem. Por isso, mais vale aqui onde eu tenho o carro. Eu já não me lembro de que era a zona, mano. Foda-se, mas eu lembro onde é que está o carro. Espera, eu lembro onde é que é. Eu lembro, deixa ver se consigo encontrar no mapa. A gente pega do carro, vamos numa caixa, pum, pegamos tudo. Towers, já estás equipado. Acho que era... Eu sei onde é que era. Acho que era para aqui. É para aqui assim. Reparem, a terra é para aqui. Vamos atrar para aqui. Para aqui não. Onde é que era? Onde é que era? Pode tentar. Então não acertei. Achei para a leite. Não acertei. É para aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que me falta na arma? É esse ou o magasim Vamos embora Sabe o que é que falta Marinho? Só coletes E bala e o caralho temos bala Temos que ir a procura de bala Vamos embora Está ali outra Está ali outra Cuidado que aqui deve haver gente O que é que não tem colete Achei a ver se esta arma tem no pé Trabalho Vai vir Achei a germa Procure a mala Procure a mala Foda-se Mala? Sim 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 O que é devolvido mais? Onde temos que ir embora? O carro A moto também da acho eu Eu acho que sim Foda-se Não, só aparece os maus Na moto Como está o carro? Pega deixei o carro Aí por cima Foda-se 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 O que é cena? É o que é que é o carro? O carro não foi para longe? Caralho A gente já encontrou outro Vai buscar a moto, Maren, está ali? Achas que eu ia perder a vida? Estou a dizer-te Está de ir mal os marinhos, aqui vai Para cá a tinta, porque é a tinta? O que é a gente de marinho? Caralho ele tem chip Eu estou aqui dentro Só um anecdote No meu munició Educação Ah! Shotgun! Ah man, animatou-me! Caralho, não devia ter ido para aí. A gente vai reniscer outra vez. Aí, os gajos vão nos espanhar as sienas. Tinha já para lá, vim! A gente aterra lá agora. Onde é que foi a gente morreu? Onde é que a gente morreu, Marinho? Onde é que foi? Está aqui assim? Não. Pois é. Não. Ah, foi, foi. Foi, a gente veio daí daquela... Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto... Um minuto, estás a gozar? Ah pois, já foram. Ah não, é os outros. Só morro que estamos perdidos. Tá bom, Marinho. Tá bom. Por que é que eu parei a moto? Repercolete para cá. É que eu não estava a ver ninguém ali, meu? Net call. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Eu não estava a ver ninguém. Pá de merda, filha da puta. Ah, está o gajo novo. Os passos. Eu estava a ouvir. Quando o garaco está aqui... ...mas eu podia limpar a arma... ...está morrer mais. Só vou jogar mais esta, se eu vou ver o vento. Ok, se a gente joga quando se acaba do jogo, a gente joga lá o Konami. Ah é bem. Tenderemos teu low? Deixas aí o modo repouso? Ah, isso sim, para a minha. Sim. Mas quando acordares, já está sacado. Acordares, ligas a Playstation. Está sacado? Desligas a Playstation. Estás a ver? Pode esquecer, para não aquecer. Não, não. Está ligado a noite? Vamos ao que? É o mesmo. Ok. Vamos buscar o carrinho. Vamos a ver se a gente vem para o mesmo sitio. Obrigado. Pluguntei. Azc Orleans, Não, 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 não. Time's over. Go to work. Opening bay doors. Exit when ready. Hurricane 23 following mission deployment pass. Oh Marinho, vai para o outro Marinho. O que é isso? Não, eu não comprei nada. Marinho, vai para onde? Eu estou a ir atrás, tio. Deus, eu estou no chão, caralho. Eu não sei, eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada. É bem. Vou tentar dar a pista. Não, eu não estou a ir atrás. Eu vou tentar dar a pista. Ele é bom. Marinho, ele é mexendo. ... ... ... ... E está tirado aqui a porta, é coisa de não desolgas, não desolgas. Ah velho. E não fica até ali em cima. Marinho. Ah, estou aqui, estou aqui ao ouvir a outra caixa. Ah... Aqui em cima. Pô, já não está com nada. Eu acho que está aqui alguma caixa. Ah, está. Não. Não, não. No meio do avião. Aqui no meio, Zé. Você não sabe o que eu tenho na mão. A pala é ali. Uhum. Tchau. Entra rápido. Com o meu Loborghini. O que eu quero dizer? Ei, putz! Foda-se o Laborghini que caralho. Olha aí, vamos achar aquele Laborghini para ti. O que é isso? Vê que é aí, cara? Eu não vejo, cara Eu não vejo, cara Agora o avião tem que dropar, né? É, bora, bora Bora, bora, bora Já, que eu vou aqui, esse é rápido, Marinho, cuidado Obrigado 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 Um desculpamento mais esperado Travou para a segredida Segunda Oh, não vale a pena, não vale a pena Não vale a pena, não vale a pena Não vale a pena, foda-se Não deixa eu roubar a paladina, marinho E rouba uma puta da paladina Foda-se Onde é que estás? És o verde? É, é o verde Onde está meu sen Eu não sei É o verde não é que roubo a puta da pavim e roubo a puta da mala e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mani, oh man, caralho! Oh, foda-se! Entra para dentro ... ... ... ... ... ... ... Ele está no arco Ele está no arco Ah mano, onde está ninguém? Vai, pô. Tens balas de novo que houve? Deve ter. Onde é que está a bala que eu deixei aqui no chão? Aqui não. Olha a minha pessoa com uma faca. Não sei. Está aqui. Olha não, é a minha arma, tem uma faca. O ataque não é esta, está aqui. Essa é a receita. Ah essa é minha, mas essa não tem faca. Mano, olha a minha arma. Olha na puta da arma, o que é que ela tem? Já vi, dá uma faca. Opa. Deixa ver se isto te mata. Tchau. Não vai dar apanhar a arma? Não vai dar apanhar a arma? Não vai dar apanhar a arma? Não, que eu já tenho. Claro. Não vai dar apanhar. Vou ver se não está para ir ao perigo. Já estou tranquilo. Não vai dar apanhar a arma. Não vai dar apanhá. E aí E aí E aí Cagasse caralho mora aí E aí Tem a palavra Tem a palavra E aí 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 Ui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, ele não joga. Olha, Marinho, já se informa. Também já não podemos nascer mais. Como assim não podemos nascer mais? Porque a outra equipa já morreu. A outra equipa morreu. Estava a querer entrar e já não. Eu vou parar de jogar, Marinho. Ah não, eles estão a jogar. Por que a gente não pode? Ah, tá. Vou ver um filminho, Marinho. É. Espera até amanhã. Amanhã. Tchau. 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 Tá manchando até o pé. E aí, ó.